As equipes da Polícia Militar foram acionadas para a Praça Presidente Vargas logo depois das 10 horas da noite desta terça-feira onde estava ocorrendo uma rixa envolvendo três pessoas armadas com faca Estes vídeos, feitos por populares, mostram o momento da ocorrência com uma grande movimentação de pessoas A Polícia Militar chegou e acionou o SAMU Segundo populares, a confusão teria iniciado aqui na rua nas proximidades da Praça Presidente Vargas Mas, acuado, um dos envolvidos procurou se defender e entrou dentro de uma hamburgueria localizada aqui nas emediações No momento, alguns clientes estavam por aqui o que provocou um certo tumulto, mas ninguém se feriu Os proprietários preferiram não gravar entrevistas Mas informaram que lá dentro, o primeiro que entrou foi perseguido e foi ferido novamente por outros dois envolvidos Segundo o APM, dois dos envolvidos foram encaminhados até a UPA para serem medicados Um terceiro não se feriu Após o atendimento médico, eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil Os nomes dos envolvidos não foram divulgados A Polícia Civil deve apurar os motivos oficiais do desentendimento Mas, por isso a theatre é o trabalho Design Foi Um